Olá Daniel, aqui comigo está o Ronaldo também e o Giovanni, eles são motoboys e atuam aqui em Cachoeira do Sul há mais de 10 anos. O vice-prefeito Kleber Cardoso ontem esteve em uma reunião no Ministério Público e vai falar pra gente porque o recadastro ele venceu o prazo no dia 6 de junho. Há um novo prazo, vice-prefeito, boa tarde. Boa tarde, na verdade esse primeiro cadastramento foi na verdade um chamamento. Nós gostaríamos de ter, nós não tínhamos os dados, o número, o telefone, nome das pessoas que trabalham com o motofrete e os motoboys em Cachoeira. E isso, de certa forma, tivemos um êxito porque, muito embora no cadastramento só dois participaram, informalmente a gente ficou com uma lista de quase 40 nomes, que essa lista ontem eu levei o conhecimento da promotoria, primeiramente para demonstrar a intenção da Prefeitura em tentar regularizar a classe, como também cumprir o encaminhamento que foi feito em fevereiro pela promotora, ao mesmo tempo que demonstrar a ela o interesse que há também dos motoboys em se regularizarem. A gente percebe isso, há um consenso que todos querem se regularizar e não vai ser da noite para o dia que eles vão conseguir fazer isso, principalmente porque o curso, que é o principal item, vamos dizer assim, que precisa eles terem, não tinha a turma aberta ainda no município aqui, precisava de uma demanda. E a gente agora, com esse movimento todo, daqui 40 dias, 30, 40 dias, a gente vai tentar abrir a primeira turma para esse curso. Então, o próximo passo, sendo bem direto aos telespectadores, é isso. A gente vai tentar reunir agora, nos próximos dias, todos os motoboys interessados que queiram fazer o curso para ir no CFC fazer o cadastramento e a inclusão para ter esse curso aberto o quanto antes possível. O Ronaldo e o Giovanni, eles representam a categoria, mas eles, infelizmente, não conseguiram fazer esse recadastro, porque faltam alguns documentos. Isso. Daí a gente agora vai aguardar o curso, né? Tudo vai partir do curso. Então, abrindo o curso, fazendo o curso, a gente vai conseguir dar um encaminhamento no resto do processo para todo mundo ficar legalizado. Hoje, a lista de interessados tem quantos nomes? É, está na faixa de uns 40. Mas aí, geralmente, tem alguém que está fora, provavelmente, dê mais número que isso, né? Mais pessoas que isso. E o que os colegas de vocês dizem? Não, a gente está satisfeito, por causa que a gente ficou meio apavorado, que era 15 dias só. Então, a gente procurou o Kleber, a gente conversou, a gente fez um acerto, e agora espichou mais o prazo. Então, a gente vai fazer o curso, a gente vai unir o pessoal tudo, fazemos o curso e depois seguimos a outra etapa. Que daí a gente vai, eu e o Kleber, a gente combinou, a gente vai estar sempre em contato para avançar tudo para frente. Algo importante de se dizer é que essas duas pessoas que fizeram o recadastro igual, elas não estão regulares porque faltaram também documentos. Na verdade, o curso está vencido, né? Tanto para reciclagem, que existe hoje metade da classe precisa fazer uma reciclagem, que já possuiu o curso, outra metade que não tinha o curso vai precisar fazer novo. Então, eu acho que, até para resumir e tranquilizar não só os telespectadores, mas principalmente os motoboys que vão estar assistindo a reportagem, tranquilizá-los, a gente está acompanhando o processo, principalmente a parte nossa de governo é orientá-los para fazer de forma correta. Como eu disse, não vai ser da noite para o dia que tudo vai se resolver, é algo que já vem se arrastar há anos e talvez por inércia até do Executivo no passado, não ter tido esse cuidado de conversar com todas as partes é que a coisa não andou. Então, agora a gente está fazendo corretamente, com diálogo, com calma, para que tudo se regularize e talvez até o final do ano a gente já esteja com tudo, todos os motoboys, quem sabe, já com o curso e organizados. É que o grande receio dos motoboys de Cachoeira do Sul é que, a partir de agora, a Prefeitura multe as pessoas que estão na rua, mas o vice-prefeito se comprometeu e não deve colocar os agentes de trânsito para agirem com vocês, né? Na verdade, uma coisa não depende da outra, né? E a gente percebe, todos eles, existe a classe do motoboy, existe o motoqueiro que é obrigado, o motociclista que precisa ter a sua carteira, precisa ter a sua regularização, assim como a gente percebe que todos eles tenham interesse agora em se regularizarem diante do curso e de outros itens, né? Que precisam ser colocados. Como eu disse, a gente precisa mais é fazer o papel de orientação nesse primeiro momento, né? Para poder orientá-los, para todos se organizarem e completarem, vamos dizer assim, essa etapa que ficou por muito tempo, né? Sem ter esse cuidado do poder público e também dos motoboys. Como que vai ficar se um desses motociclistas que trabalha profissionalmente se deparar com uma blitz? Como eu disse, na verdade, uma blitz, ela tem o papel de fiscalização, né? E eu não sou autoridade de trânsito, aí vocês teriam que entrevistar o nosso responsável, né? Que é o Vilmar ou a Jaqueline, para eles explicarem a questão técnica da blitz, né? Mas a gente sabe que, por hora, o principal item deles, dos motoboys, é com relação à regularização da classe, de ter o curso, né? Futuramente todos possuírem o curso, de depois colocarem a placa vermelha, de colocarem outros itens nas motos, mas isso tem que ser, e a gente percebe, todos eles querem se regularizar gradativamente, não vai ser amanhã que todos vão conseguir estar assim. Então, esse é o que é o principal fator. Agora, blitz, quando tu vê a questão de IPVA vencido, questão de documentação vencida, sem carteira ou com algum problema, é corriqueiro acontecer e vem acontecendo, mas é outra questão. A questão que está sendo discutida agora é da orientação que a Prefeitura tem feito, através desse chamamento que foi feito, vai ser feito outro, né? Após a primeira turma ser formada, vamos dizer assim, e as coisas vão acontecendo gradativamente. Muito obrigada por todas as informações. Nós que agradecemos a oportunidade de poder esclarecer para a população, e principalmente aos motoboys, né? Que acompanham o programa de vocês, tranquilizá-los com relação a esse assunto. Agradecer também aos representantes e bom trabalho. Lembrando a todos que estão em casa, que este foi um inquérito civil proposto, instaurado pelo Ministério Público de Cachoeira do Sul. Voltamos contigo no estúdio, Daniel.